Oi gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e resolvi fazer um vídeo comendo no colégio, né? Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas se você gosta de comer muito no colégio, se inscreve no canal, tá? Pra me ajudar bastante, pra divulgar mais no canal e deixar o like! Vai! E deixar o like aí, né? Pra fortalecer o canal e tamo junto. Eu já peguei a comida, eu já comi até metade. Ah, até metade. Tipo, parece carne catupiry, olha só, mas não é carne catupiry, eu acho que é carne, carinha mesmo. Isso se vale, vamos comer aqui, voando aqui, voando. Vale muito bem! Tá aí, tudo bem! É uma época... É muito legal. É uma época. Foi? Então, foi que a gente... Foi bom! Foi bom! Foi bom! É só pra mostrar, mano, que estamos de casa. Gente, aqui é minha amiga. Eu sinto no fundo, em colégio no fundo. Ai, batei meu cujo. Eu sinto no fundo. Minas de boqueira. Minas de boqueira. Oi, meu Deus. Seu nome? O meu nome é Andriele. Andriele. Então, meu... Comendo um arrozinho e tal. E tal. Então, gente, eu tô quase no finalzinho da comida, né? E... Eu gostei de ficar lá. Tá muito gostoso, viu? A sua comida. Só tá um pouco salgada. Mas... Dá pra comer. Antes de... Eu vim pro colégio. Eu... Eu comprei... Um biscoito. Um refri. E... Um pipo. Só que eu comi tudo já. Oi! Eu... Eu comi... Comi, comi, comi. Só coisa... Tocou já, como vocês podem ver. Então, gente, já comi tudo já. Tava delicioso. Se vocês gostam de comer pra caceta aí no colégio de vocês, pode deixar no comentário. Correspondo tudo. Aí, só vou levar o prato, prato, prato. Olha o que que é gostoso. Sai, doida! Aí, linda, né? Deixa nos comentários também. E... Deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu me ajeitar aqui. Eu vou... Tenho... Vou levar o prato. Já comi... Tudo. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu te dar minha cara, né? Deixa eu te dar a não, deixa eu te dar a minha cara. 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 Dora linda, já. É isso. E... Tá gravando? Deixa eu ver, gente. Ah, gente, eu vim pra cá. Eu vim comer o meu biscoito. Trouxe o biscoito. Como eu falei, eu tinha atrás de um biscoito, um refri e um pipo. Só que eu comi, porque eu tava com fome. Porque eu sou fomenta e comi tudo. Agora eu vou procurar um lugar pra mim sentar ali. Tem gente já... Onde é onde eu vou ficar? Onde é onde fica, mulher? Pra comer o recheado. Eu acho, não sei se essa tá na posição certa, mas... Gente, vocês tão gostando do vídeo? Espero que vocês tão gostando. Gente, eu tô procurando um lugar aqui pra comer com a minha amiga, Mas só que não tem lugar nenhum pra comer. E é isso. Só que não tem. Tá escuro, né? Tá. Treloso. Boa tarde, gente. Eu queria um lugar pra você sentar, cara. É porque aqui fica escuro. Né? Fica escuro, né, rapaziada? Abre o biscoito pra não comer. Ó, gente. Tá abrindo biscoito aqui. Tá abrindo biscoito. Já? Fica aí que eu vou... Gente, eu tô comendo biscoito. Já comendo biscoito aqui. Bem gostoso, hein? Lembrando, rapaziada, que... Tocou já, né? Já é hora de voltar pra sala pra estudar. Mas eu tô aqui. A gente tem um monte de gente lá de fora e... Eu tô... Comendo a Índia. Que eu sou dessas que comem pra cacete mesmo. E é isso. É nóis. Tamo junto. As magrelas que comem demais. Tu gosta? Tu não gosta de... De treloso. Não é gostoso? É gostoso. Hum! É isso. Se vocês quiserem um tour pelo meu colégio, eu faço, tá, gente? Pode ser que eu faça. Quer dizer, pode ser não. Eu faço um tour pra... Pra vocês. Gente, vocês gostam de treloso também? Eu amo. Oi, Nede! Oi, Nede! Oi, amigo! Tá, não! 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 Nede é uma pessoa que... Sim, gente. Nede é uma... Uma mulher que trabalha no colégio, né? Ela é bem doidinha da cabeça, assim. Mas não é doida não, só se faz. Assim, ela é vestadinha, sabe? Da cabeça e... Quero mais bolacha. Essa bolacha é muito gostosa. Gente, já tem professor na sala e eu tenho que ir pra sala. Porque tem que estudar pra ser alguém na vida. Pra ser alguém na vida, não é mesmo? Ser alguém na vida, se Deus quiser. É isso, né? Agora já vai pra sala. Agora vamos pra sala. Agora vamos pra sala. Estudar. Fazer o que, mulher? Estudar pra ser alguém na filha. Se ficar alguma parte escura, é porque é assim mesmo. Tem algumas partes do colégio que é escuro. É porque tá em reforma aqui o colégio. Tá em reforma, galera. É o colégio. Vai por aqui, né? Esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Se inscreve no canal. Tá tendo aula. E é isso. Tchau, tchau. Gente, eu já estou no colégio. Eu já estou na sala de aula. E já tá tendo aula. E é isso. O vídeo foi esse. Se inscreve no canal, que é certo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.